Pelas atividades humanas, faça a sua parte, mais natureza, mais vida, mais abilho. Já se funciona na avenida, em frente ao palco, a camparra Carmo do Paranaíba. A FICA foi fundada em 1, 2, 5, em 2023 e se formou pela União de Amigos, com o objetivo de resgatar o tradicionalismo das fanfarras, que tanto trazem emoção e encanto. A instituição é composta por 46 integrantes e dirigida pelo músico Marcos Rodrigues. A FICA foi fundada em 1, 2, 5, em 2022 e se formou pela União de Amigos. A FICA foi fundada em 1, 2, 5, em 2022 e se formou pela União de Amigos. A FICA é... A FICA foi fundada em 1, 2, 5, em 2022 e se formou pela União de Amigos.